Sabe o que é isso, Pabllo Miguel? Isso é uma carta que a Mari Bel me deixou Ela me conta tudo, tudo Ela disse que vocês me traíram E que fugiriam juntos se ela não tivesse descoberto Que era minha irmã por parte de pai Depois de tudo, tudo que eu fiz por você, Pabllo Miguel Quando teve aquela disputa na empresa E todo mundo disse que você era um traidor Que só se importava com o dinheiro da minha família Eu te defendi, eu acreditei em você, Pabllo Miguel Eu cuidei de você Quando você ficou em coma e durante todo o seu processo de recuperação Depois que você foi atropelado por aquele caminhão Eu alimentei você, eu cuidei de você Eu contei histórias pra você, Pabllo Miguel Oh meu Deus Agora tudo foi sentido Eu impedi que a Mari Bel te sufocasse com o travesseiro E é assim, é assim que você me retribui Eu sou tão burra, burra, estúpida, estúpida Eu te amo, Pabllo Miguel Eu não quero ouvir sua voz Eu não quero mais te ver na minha frente Eu amo você, mas eu não posso Saia, Pabllo Miguel Saia por aquela porta Saia, e não volte nunca mais Nunca mais Ah, Pabllo Miguel Ah Ah Ah